Jogueira pra sair jogando o contra-ataque do Magnus Contra-ataque, olha o contra-ataque, a chegada e a batida pro gol E tem gol, é gol do Magnus Rodrigo Rodrigo Capita Barber Kids, Barber Kids tá com a gente também As propagandas aí Boa transmissão, manda um abraço pro Eleandro e pra Gisele Olha o chute pro gol Gol Do Marreco O Magnus vai ter a posse de bola maior, vai ter o volume de jogo maior E olha o erro, a chance agora do Magnus em definição e que toque Gol De Leandro Lino Marreco vai melhorando na partida, também vai dando um pouco mais de espaço aí Que grande jogado, olha o Magnus chegando Que belo toque, olha a chance Gol Elisandro Carne, aquela batata Que isso? Aí eu gosto Aí é sopa É sopa, opa Que isso, olha o Marreco chegando E pra diminuir Gol Do Marreco Bola pela ala esquerda Lucas Gomes recebeu Charuto Tocola Que golaço Gol Gol De Leandro Lino Precisa ter um pouquinho mais de posse de bola, né De repente com o goleiro Linha vai conseguir isso aí Olha o Atisson Olha o Atisson Que belo rombo de bola Chega bem o Marreco Gol Do Marreco Nesta noite Direto de Sorocaba E vem o Ricardinho Linda finta Ajeitou Bateu No canto Que belo gol Gol Do Magnus Ernesto Já dá o passe Mais um, dois Linda jogada do Ernesto Arrancou Belo toque Olha a chance do Lino Salvou A equipe do Marreco Gol Do Marreco 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 Amém.